A comissão da Câmara, que acompanha o enfrentamento da pandemia, quer que a vacinação em gestantes só ocorra com avaliação e prescrição médica. A comissão convocou às pressas debates sobre o tema com a Anvisa, Ministério da Saúde, Instituto Butantan e Fiocruz, motivada pela morte de uma grávida de 35 anos no Rio de Janeiro que teve uma trombose, dias após ser vacinada com o imunizante AstraZeneca. Não há ainda certeza sobre a relação entre a morte e a vacina, e se sabe que tromboses são mais comuns em grávidas. Mas por cautela, como é o padrão, a Anvisa recomendou e o governo acatou a suspensão da vacinação para grávidas e também para mães que tenham tido filhos há menos de 45 dias. A inclusão das grávidas entre os grupos prioritários foi definida pelo Ministério da Saúde no final de abril e já havia sido iniciada em alguns municípios. Os representantes do governo vão estudar a proposta da comissão, mas defenderam a decisão anterior de vacinar grávidas mesmo sem avaliação médica. E disseram que a vacinação continua utilizando as demais vacinas quando disponíveis nas pacientes com comorbidades. Quando você coloca na balança, é importante avaliar o risco-benefício, que muitas vezes o risco é muito maior, e é o que a gente verificou no momento em que a gente tomou a decisão do óbito pela Covid, do que a vacinação. Se a gente não conseguir entender esse custo-benefício, fica muito difícil a gente tomar uma decisão. A questão é, qualquer vacina, o deputado Luizinho é médico, obviamente ele sabe disso, ela tem um risco intrínseco de provocar morte. A vacina da febre amarela, eu posso estar enganado aqui, mas a cada 400 mil casos que tomam, uma pessoa morre. Agora, obviamente, em regiões endêmicas, você tem que usar. Na audiência, a Anvisa explicou que a recomendação de avaliação médica para a vacinação de grávidas vale para todas as vacinas aprovadas no Brasil, até a realização de estudos mais robustos que a Pfizer e a Janssen já estão fazendo. Isso reforçou a posição dos deputados por exigir prescrição de um médico no caso das gestantes. As pessoas, as famílias que têm grávidas próximo ou as próprias grávidas, elas precisam saber quais os riscos que elas estão correndo, quais as evidências existem e ela precisa tomar essa decisão. Na necessidade que nós temos da continuidade do processo de imunização para as mulheres grávidas hipoérperas com comorbidade, que tivéssemos sim a prescrição médica. Eu acho que fica mais claro dar mais, não só transparência, mas mais segurança a essas mulheres. É totalmente diferente uma prescrição médica para uso da vacina do que uma auto, vamos dizer assim, deputada Carmen, autorização da própria pessoa. A própria pessoa, ela não tem discernimento, ela não tem qualificação científica e técnica para decidir ou não pela aplicação da vacina, porque ela não estudou para isso. A gestante, ela faz o acompanhamento pré-natal, ela não é um ser que não vai ao médico, ela vai no pré-natal, ela acompanha. Então, a prescrição para a gestante vai ajudar, inclusive, a elas.